Colocar a teoria em prática e ainda realizar um trabalho social. Esse é o resultado das ações promovidas por professores e alunos do curso de fisioterapia do Lar São Vicente de Paulo, em Verginha. Os atendimentos individuais e coletivos contribuem para a formação dos futuros profissionais, mas vão muito mais além de uma simples atividade acadêmica. Toda semana, os moradores do Lar São Vicente de Paulo têm compromisso com a atividade física. Os alunos do curso de fisioterapia visitam o Lar para trabalhar com eles diferentes tipos de exercícios. O projeto é vinculado à faculdade, ao UNES, e ao curso de fisioterapia referente ao estágio obrigatório desses alunos do oitavo período. Então, o projeto visa essa interação entre o aluno com a pessoa idosa, essa prestação também de serviço para a comunidade, e visa essa funcionalidade do idoso mesmo. Um circuito foi montado para que os participantes passem por desafios que exigem mobilidade. Aqui a gente está pegando os idosos que são um pouco mais ativos, que não são cadeirantes e tudo mais. A gente trabalha um pouco de braço, lá no elástico, na barra, aí vai deslocamento lateral. Aqui nos cones a gente trabalha muita parte de equilíbrio, de marcha mesmo. Aqui na escadinha eles treinarem o passo, ter um passo ritmado, não um mais largo e um menor. Então a gente consegue lá no banquinho, sentar e ficar em pé sozinha, mais a parte de pezinhos para trabalhar braço. Então a gente tenta pegar um pouco de tudo dentro do que eles dão conta de fazer. O trabalho de visita ao lar faz parte da grade curricular do curso, mas segundo a aluna, vai muito mais além disso. Ele é muito gratificante, porque aqui a gente consegue estar sempre junto com os idosos, estar vivenciando. Eles são muito carentes, então a gente consegue passar um pouquinho de carinho para eles. Além de que a gente sempre está brincando junto com as atividades, trazer um sorriso. Além de que a gente consegue pôr o que a gente aprendeu na faculdade e realmente em prática aqui. Porque a gente começa a pegar eles realmente mais debilitados e ir melhorando e fazendo os exercícios. Isso é muito bom. A gente realiza esse projeto todas as terças-feiras. Os alunos passam a tarde aqui com esse trabalho no lar e está sendo de muita valia isso, porque o aluno acaba vendo na realidade como é o dia a dia aqui do idoso no lar. O que ele também pode contribuir para esse idoso a respeito de uma melhor qualidade de vida. Isso! Essas atividades são realizadas semanalmente às terças-feiras e fazem parte da disciplina de fisioterapia aplicada à geriatria e à gerontologia do Centro Universitário do Sul de Minas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí